Seguinte pessoal, estou aqui em mais um vídeo no BVR Pixelmão E velho, pra quem não viu o último vídeo, vai lá ver Porque eu mostrei pra vocês o segundo do Black Que tava muito, muito da hora, não tava assim? Pode falar aí que tu também gravou lá Muito legal Menino, o nosso engravou lá E no meio que deu o vídeo dele, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não vi o vídeo dele Torneio, menino, do nada Torneio? Nossa, mas a gente pegou também O comecinho do torneio, né? Foi bem legal É, a gente pegou o meia do torneio, menino A gente pegou o torneio, é maluco A gente pegou muito louca, depois tem que ir lá ver Direitinho, e participar Porque a gente tem uma vantagem, sabe? A gente tá no servidor agora, né? Que é o tranquilo, né? Esse aqui é o servidor basicão, o servidor tipo de boa Pra quem gosta de jogar um Pixelmão casual Então, já cola aqui pra jogar com a gente Porque tá eu, Stan, Kevin, nozinho Gravando aqui, jogando aqui, upando aqui Ficando forte aqui E hoje, eu quero fazer uma coisa com o Stanzinho Falando em upar É o meu novo Pokémon Isso aí agora tem lendária, viu? Vou jogar na tua cara Então, amigo, eu tenho o Mewtwo, sabe? Ah, é? Contemple Ele Ah, então, gente Era isso que eu queria fazer hoje Olha aqui, ó Bota fora o Pokémon Não, sai Bota ele fora É o mais lindo de todos É o Pokémon da vida Então, gente, hoje Vamos saber quem é mais forte Esse aqui Ou esse aqui Injustiça, não vou Não vou Não vou, entendeu? Seu é nível 80 Meu nível 70 Claramente ele vai perder Não sei Vamos pegar um Kid aqui Vamos ver se eles pegam a Picorna Pra dar pro seu, então Tô brincando Vamos lá, Biel Mas, ó Eu tenho vantagem de bufada Contra você Tamo aqui, ó Dá pro seu Pokémon aí, ó É sério? Mentira Dá pro seu Pokémon aí Nossa Mas que que é isso? Perfeito Tá Mas a gente tem que ir lá no Sinaios Pelo menos Se a gente for fazer essa batalha, Biel Não, a gente vai Porque vai ter uma batalha lendária Vamos chamar a galera Vamos chamar a galera Pra ver a gente batalhar Sim, sim, sim O pessoal vai querer vir, não, gente Eu vou chamar aqui, peraí Vai, 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 Biel Eu vou chamar Chama, chama, tá Eu vou dar barra à arena aqui Chama o mesmo pessoal Dá um barragia aí Fala, galera Vamos lutar Tá, está Vamos fazer uma parada da hora aqui hoje Vamos fazer uma parada da hora aqui hoje Vamos, vamos só lutar, não E aí? Hum Vamos apostar? Apostar o quê? Não sei Vamos apostar alguma coisa Ah, hein Que tal um lendário Fico defendendo um lendário pra você Nossa Não Vamos fazer aposta, Master Quem, quem perder Quem perder Vai ter que dar o lendário do perdedor Ah, eu vou perder meus rendas Ah, é Não, não Não, vamos fazer isso então Vai ter que dar um dos lendários que tiver Quem perder Vai ser melhor dos três, beleza? Pode ser, pode ser Aham, pode ser Valeu no máximo três Pokémon Eu vou colocar os meus três aqui, ó Só vale Você tem três lendários, não tem? Três lendários Eu tenho três Então, beleza É, na verdade não É, eu tenho três Ele é um semi-lendário, né Quem? O Red Steel Red Steel É, o Red Steel é místico? É É, é É, é Cadê você? Chama o pessoal aí? Tem uma aí, chamei, ó Tem uma galerinha que eu acho aqui, ó Zane Ah, ela falou O Zane é solo, meu tio O Zane é solo, meu tio Deixa eu ver aqui Toma O cara falou uma coisa que os Zane Aham, cadê Cadê Eu não vejo É, Zane é solo, meu tio Com os olhos de venda Quê? Eu, quê? Eu, quê? O problema é que o seu Que audácia? Que? Apareceu o galerinha aqui Cadê você? Vem aqui em cima, vem aqui em cima Vai, vamos botar ele aqui na frente Vamos botar ele aqui na frente Vem aqui na frente, vai Aqui na frente Vai conversar já com o Zane Vem aqui na frente, já? Não, vamos começar Vem aqui na frente, vem aqui na frente Vai, pessoal vê Vai, começa Vai, vou tacar Eu vou tacar o gradão Vai, vou tacar o gradão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá Vou usar um desse daqui Vamos começar com esse daqui Vai ser interessante Nossa, eu não vou conseguir Conseguir utilizar, cara O meu querido Solado Solado Vamos usar um desse daqui, vai Ai, solado Ai, solado Filha da mãe Filha da mãe O problema é que o gradão Não Ela vai atacar quando eu vi o tio Mas agora já foi Já ataquei Atacou o que, Bião? Você atacou o que? Você atacou o que, Bião? Sai strike! Pô, mão da vida Sai strike! Será que eu vou conseguir isso aqui? Solado 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 Perdeu Perdeu Não Vamos usar o Iron Red aqui Vai, não tem jeito Agora, agora já era Aura Sphere Solado Solado Aceita que dá em menos Eu acho que eu não sou pra você Nem com o meu tio nível cem Não, com nível cem Ou com os hernias nível cem Eu ganho Porque agora você precisa atacar mais Vai Porque eu vi um ataque aqui interessante Vai, vai, Zoroark É o Zoroark? Isso daqui? Pra mim tá parecendo um Volcarola Que esquisito Vai Então se ele tinha mais um Terráqueo ainda por cima Ai Sonied Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Ai Agora o Zoroark Agora Agora Era o Zoroark GG GG Ganhou Quem Queria falar aqui que foi sorte Quem falou mesmo Que o Que o Zernia Zernia Sola O Mewtwo Eu não sei quem falou Quem falou mesmo Que o Zernia Mas o Mewtwo Tem que falar no G Pra galera Tem que falar no G Pra galera ver Aham Vamos à última Não Só entre o Zernia E o Mewtwo Não Eu quero provar Que o Zernia É mais forte Vai Mewtwo Mewtwo Ganhou Ganhou Mentira Não ganhou Ganhou Com Com Um Tapa Quase Vamos 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 Eu quero 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 Entender Ou nível O 80 Ele é ganhado Vai Não Eu quero Provar Que eu sou Mais forte O Com Zernia Vamos 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 Lá Caraca E esse O Zernia Ele é novo É Esse Zernia Ele Ele ficou Mais sofisticado Ele Ele mudou Ele mudou Ele Vamos Lá O que eu posso Tentar Fazer Aqui Eu vou Tentar Usar Esse Aqui Será Nada Eu vou Usar Aqui Só Para Ganhar Com Estilo Sabe O que O Rio Pulse Faz Regenera Minha Vida É Sério Eu Eu não sabia O que Ele Fazia Olha Eu Vou Te Mostrar Vai Dá Dá Um Poké Rio Aí E Ataca Meu Pokémon Eu Acho Que nem Moonblash Vai Ter Eu Acho Que nem Moonblash Eu ganho De você Para você Ter noção Vai Usa Moonblash Aí Pera Eu coloquei A Vou Caramba Vai Vai Meu Deus Meu Deus Chegou Com Arceus Aqui Literalmente Meu Deus Que que Tá Acontecendo Eita Regenera Regenera Meu Amigo Que Isso Cara Que Isso Pilga Mano Mano Muito 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 Eu Quero Nossa Esse Regenera Que Amigo Ele Que Ela Tá Comigo Meu Deus Que Pokémon Lindo Cara Que É o Zygarde Na forma Dele Na forma Dele De Armadura Se não Me Engano Ai O cara Tá Me Solando Aqui Com A Seus Dele Velho Ai Fih O Seus Ele É O Normal Né Oi O Seus Dele É O Normal Né E É Nossa Ai Tá Me Solando É Tá Nivou 100 Né Biel Vamos Levar Em Conta Que O Seu Tá 80 Né Solou Não Nem Assim Solou Não É Também Vou Entendo O Seu Né Biel Agora Eu Tô Eu Tô Perturbado Biel A gente Vai Começar Jogar Esse Aqui Biel Você É Porque Você Que Tá Atrasado Aí Você Que Tá Fraco Não Sou Eu Ah É Ah É Ele Só Menino Ele é Forte Né Tá Forte Tá Forte Tá Forte Famoso Pokémon Deus Né Então Um pouco Forte Né Então Caraca O cara Fez a fusão Aqui Mano Que legal Né Olha Isso Esse Esse Aqui Esse É Esse Aqui É lindo Esse Aqui É lindo O Dele É Shine Isso Não Dele É Shine Eu Tô Me Arrependendo De Algumas Coisas Aqui Na Série Que A Que A Torneio Sabe Poderia Pegar Esse Pokémon Aqui Ó A 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 Eu Eu Fiz Mas Você Viu Se ele Era Forte Sim E Ganhou Sim Do Tonic Caraca Olha Esse Não Esse Zance É Gigante Mano Zance Eu odeio Esse Pokémon Olha Aqui Que Da Hora O Arceus Mano Os caras Tão Com Arceus Aqui Eu Tô Me Sentindo Mano Eu Tô Me Sentindo Intimidado Aqui Já Noob Eu Olha Mano Que Não Olha Como É Ele É Nossa Ele É Muito Mano 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 Isso aqui é Incrível Não Isso aqui é Incrível Não Olha Isso aqui é Incrível Esse Pessoal Deve ter Umas 100 Horas De Jogos Olha Aqui Ele Tá Mudando A tipagem Aqui Aqui Cadê Aqui Ele Trouxe A tipagem Pera Obviamente Olha Isso Aqui Mano Não Eu vou Eu vou Eu vou Finalizar Esse vídeo Eu vou Já te falar Juntos Servidores Eu também Acho que Eu vou Comprar um VIP Não vale A pena Ficar de Youtuber Aqui Não Então Menino Eu quero Um VIP Porque os Caras VIP Tá mais Forte Eu vou Comprar Um VIP Vamos Comprar Um VIP Vamos Biel Não Amigo Não Dá Olha Estão Mano Eu tô Com Inveja Eu tô Com Inveja Eu tô Com Me dá Me dá Um Pokémon De Presente Me dá Um Pokémon De Presente Vai Eu vou Com Meu Meu Xen Você não tá lutando comigo Não Sabe disso Né Engano 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 Eu vou Lutar Com Ele Usar O Exe Tem Mais Dano Ele vai Dar Right Kill Meu Deu Meu Deu Como é Que é Ele deu 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 Deixa Quieto Deixa Deixa Quieto Caraca A galera Me enche Arrada Meu Deus Não Dá Não Dá 65% É sério Ele é 65% Ele Quer Me zoar Né Você Quer Só Me zoar Né O Cara Só Quer Me zoar Não Ele Vai Usar Sai Daí Vai Matar O Pokémon Vai Matar O Pokémon Vai Matar O Bicho Esmagado Gente Coitado Olha Olha Os Zaptos Miúdo Os Zaptos Versão Minim Os Zaptos Versão Urubu Olha Isso O O O Mewtwo Versus Vai Vai Mewtwo Eita Pega Mewtwo Tá Aqui Joga Joga Seu Cartana Vai Sai Strike Tomar Cuidado Que esse Pokémon Tem Uma Carta Na É Porque Pedra Foi Tão Ruim Que É Melhor É Fingir Que Ela Nunca Aconteceu Migo Acho Que Bugou A Batalha É Eu Também Acho Que Bugou Bugou Barra End Battle Cadê End Ai Não Foi Pra Mim Barra End Battle Ai Foi Foi Agora Vai Vamos Lá Ele Me Desafiar Ele Menina Vai Me Desafiar Ele Quer Me Desafiar Ele Quer Me Desafiar Ele Quase Deu Hit Kill No Zernes Cara Meu Deus Eu Quero Tá Que Ser Jeleque Mano Nossa Cara Ele Está Batalha Sai Strike Nossa Ele Está Usando A Agora Se Ele Matar Não 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 Meu Deus Meu Deus Ele Está Usando Digantar Bagus Contra Mim Está Ele Nem Tinha Usado Metade Do Poder Cara Que Que Eu Faço Matei Matei O pokémon Dele Matei O pokémon Dele Matei Está F Morreu Foi Matou Um Pelo Menos Vamos Ver Se Esse Pokémon Dele É Forte É Fraquinho Pelo Menos Vamos Embora Biel Já Fomos Humilhar Demais Pelo Menos Foi Amigo Fomos Humilhados Aqui Vamos Fazer Última Batalha E Finalizar O Vídeo Porque Eu Já Eu Já Ah Menino Quer Batalhar Comigo Peraí Vai Vou Perder Também Vou Ser Humilhado Mais Mais Do Que Deveria Ah Suave Eu Suave Ele Nem Eu Eu Nem Se Quero Nem Dando Nele Ele te usou uma hit. Eu nem dou dano nele. Será que a cara do dano é tão forte assim? Vamos ver se eu ajudei isso mesmo. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu não aguento mais ser humilhado. Eu já fui humilhado demais hoje. Vou dar até um Pokeril aqui. Barra Pokeril. Vamos fazer as nossas batalhas. Vamos embora, vamos embora. Vai, batalha mais. Bora. Menino, eu simplesmente não aguento mais ser humilhado nesse vídeo. Eu fui totalmente humilhado. Pelo menos o cara vai ganhar de mim, pô. Olha a hit kill. Legal. O cara falou que o Zenaz é lindo. Bacana, né? Legal. Bacana. Imagina. Olha a hit kill também. Por que esse Pokémon tá dando hit kill no meu? Posso saber? Sei lá. E por que você usou um ataque pra bloquear o meu ataque? Porque sim. Que pena. Eu não tenho chance. Acabou. Ai, que raiva. Vai lá, Dratini. Confio, hein. Ah, era o Zoroark aquilo, né? Era o Zoroark. Tá bugado. É, Bion. Não, ele tá bugado. Ele tá... Ele tá se transformando. Ele faz isso, menino. É, não deu. Eu ganhei o seu mais forte que o Stang, galera. Com um Pokémon só, eu derrotei todo o time dele. Então, vimos aqui que o Zanus é fraco comparado com o Mewtwo. Agora, esse vídeo que vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Quem gostou, não esquece. Deixa o like abaixo, isso é muito importante. Pera, próximo episódio. Espera. A gente foi humilhado. Ah, cara, nem o Zanus foi humilhado hoje pelo... Mano, Stang. VIP, amigo. VIP com urgência. Galera, a gente vai ter que comprar um VIP. Vai ter, gente. Então, galera, o site vai estar na descrição do seu download pra vocês poderem pegar o VIP de vocês também. Caso vocês queiram. Mudspack também vai estar aí. Pelo do servidor. Discord do servidor. E pra quem não viu os outros vídeos que eu mostrei pra você como que é aquilo do servidor. Vai lá ver, mano. Primeiro vídeo que saiu aqui do canal dessa série aqui de Pixelmon. Gente, eu e o Estevam, vamos ver essa próxima vídeo. Dá um tchauzinho aí, Stang. Tchau. Falou, Biel. Fui. É um novo mundo de aventuras. E o perigo é bem maior. É uma nova jornada. Com novas emoções.